TV Seridó, dois anos mostrando o melhor da gente, oferecimento Foi o dia inteiro de homenagens no Santuário do Sagrado Coração de Jesus em Jardim do Seridó A todo momento, familiares, amigos, admiradores e fiéis do Monsenhor Ernesto da Silva Espínola Viam se despedir daquele que foi um dos maiores religiosos da história do município O sacerdote nasceu em Acari, mas foi em Jardim do Seridó onde passou boa parte de sua vida Se ordenando o sacerdote em 955, ele atuou em Curras Novos e atuou em quase todas as cidades do Seridó Porque as que não eram paróquias, pertencem às paróquias que ele era paroco E a partir de 1958, ele esteve como paroco de Jardim do Seridó Até ficar como paroco américa no ano 2000 e aqui permanecer residindo Depois já inválido, ele ainda doente, celebrava em casa, tinha uma capela particular E depois ficou totalmente inválido, não podendo mais celebrar O Monsenhor Ernesto morreu no último dia 28 em uma UTI em Natal Onde estava internado havia 30 dias Ele tinha Alzheimer e Parkinson, então ele fez uma cirurgia de pancreatite hemorrágica Aí se agravou, porque ele ficou pela mão dos outros Ele ficou de cama durante 4 anos Aí agravou-se tudo, ele ficou sem se alimentar direito Aí com isso foi ficando difícil de viver Neste documentário sobre a festa da colheita de Cruzeta Produzido pela TV Seridó, o sacerdote aparece já na fase avançada da doença A festa cruzetense foi criada pelo sacerdote Que era ligado às causas dos trabalhadores rurais Uma bandeira do sindicato foi colocada em cima do caixão Não faltava quem quisesse prestar homenagens Os quilombolas tocaram no momento em que o caixão era retirado do santuário O corpo foi carregado por sacerdotes durante todo o cortejo A banda filarmônica do município também estava presente A despedida pelas ruas de jardim era feita por centenas de fiéis Que caminhavam acompanhados do arco-íris A frente da igreja de Nossa Senhora da Conceição Foi o lugar escolhido para a missa de corpo presente Celebrada pelos bispos Dom Manuel Delson e Dom Lucena Católicos de vários municípios de Seridó Estiveram presentes e lotaram a frente do templo Entre eles, pessoas que iniciaram sua fé Acompanhadas pelo Monsenhor Ernesto Júnior foi coroinha Ele conseguiu formar muita gente E hoje está aqui prestando homenagem É um privilégio para nós jardinenses e para o Seridó também Temos um homem como Monsenhor Ernesto Dedicado e fiel à igreja Depois da missa, o caixão foi levado para dentro da matriz Onde o corpo foi sepultado Ao som de muitos aplausos e da banda filarmônica Assim, chega ao fim a história do religioso Que dedicou a maior parte da sua vida A Jardim do Seridó Uma história que nunca será esquecida É uma história que sinta de amor, de fé, de esperança De serviço ao próximo De construção da família E ajuda as pessoas mais necessitadas E isso fica gravado na alma do povo E, portanto, passa a fazer parte da nossa história E, portanto, passa a fazer parte da nossa história E, portanto, passa a fazer parte da nossa história